Que a bola está presente na maioria ou quase em todos os esportes olímpicos, isso você já sabe, não é? E que existem vários tipos de bola, uma para cada modalidade esportiva, também. Agora, você faz ideia de como a bola evoluiu para alcançar os formatos que vemos hoje em cada esporte? Há relatos que comprovam que há mais de 3 mil anos, nossos ancestrais podem ter usado uma pedra como inspiração para a criação da primeira bola. Agora, como chutar uma bola de pedra não parece ser uma tarefa nada fácil? Há informações de que a primeira bola, de fato, surgiu na China no século 3 antes de Cristo. Quando um dos cinco grandes governantes da China na antiguidade, Fu-hi, um inventor apaixonado, comprimiu várias raízes duras para formar uma massa esférica, que recobriu com pedaços de couro cru, conhecida até então como pelota. É isso mesmo, pelota. A primeira ação feita com esta bola foi passá-la de mão em mão aos antigos egípcios, gregos, romanos e aztecas, que praticavam jogos com bola. É bem provável que o esporte mais antigo que se baseou no uso da bola tenha sido o quemari, prática dos chineses no século X antes de Cristo, e que servia para treinamento militar, hein? Os participantes se organizavam em um grande círculo e deveriam chutar uma pequena bola, com o fim de acertar o alvo no centro da roda. Jogos com bola dos antigos gregos foram levados para Roma. Esses jogos consistiam numa disputa entre duas equipes, que deveriam levar uma bola até ultrapassar a linha final do campo adversário. Bexigas de animais foram bolas esportivas até o século XVII, quando foram substituídas por legítimas bolas de couro. Foi quando o americano Charles Goodyear patenteou o processo de vulcanização da borracha para a bola, em 1855. No final do século XIX, a maioria das bolas já tinha câmara, o exterior era de couro curtido e tinha uma costura aparente bem no centro. Bom, nos dias de hoje, a bola é confeccionada com diferentes materiais e tamanhos. Agora, vamos saber um pouco mais de cada modalidade olímpica que utiliza a bola. O basquetebol foi inventado em 1891 pelo professor de educação física canadense James Nesmith, na Associação Cristã de Moços de Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. O primeiro jogo de basquete foi disputado em 20 de janeiro de 1892, com nove jogadores em cada equipe, e utilizando-se uma bola de futebol, imagina só! Sendo visto apenas por funcionários da ACM, a prática do basquete no Brasil começou quando o norte-americano Augusto Scholl introduziu o esporte na Associação Atlética Mackenzie de São Paulo, em 1896. O basquete é jogado por duas equipes, cada uma com cinco jogadores, que tem por objetivo passar a bola por dentro de um cesto colocado nas extremidades da quadra, seja ela ao ar livre ou em um ginásio. Me responda rápido, quem inventou o futebol? Se a resposta foi os ingleses? Resposta errada, não foram os ingleses que inventaram o futebol. O que eles fizeram, quando criaram a primeira associação de clubes no século XIX, foi organizar e inventar regras para um esporte que já era praticado desde a antiguidade em diversos países. De acordo com as regras oficiais de futebol de campo, seguem as especificações da bola. A partir de 1940, as bolas passaram a ter costura interna. Mas em dias de chuva, o couro encharcava, o que deixava a bola muito pesada. Em 1962, estreou a bola de 18 gomos. E em 1970, a bola de futebol deixou de ser marrom. A ginástica rítmica surgiu no final do século XIX, vinda das ideias de Yig Nubauer, que viveu entre 1722 e 1810. Mas foi Isadora Duncan que retirou a ginástica rítmica de dentro da modalidade artística e a levou até a União Soviética, onde iniciou o ensino desta nova atividade. Sendo uma ramificação da ginástica, possui infinitas possibilidades de movimentos corporais, sempre combinados aos elementos de balé e dança teatral, realizados em harmonia com a música e coordenados com o manejo de aparelhos desta modalidade olímpica. O tamanho apropriado da bola será aquele que o atleta possa segurar sem prender ou travar facilmente. Ondas, círculos, levantamentos e capturas, movimentos com a bola equilibrada na mão, saltos e giros, tanto com a bola no chão ou ao longo do corpo, são os movimentos mais comuns dessa especialidade. A bola de golfe passou por muitas modificações ao longo de sua história. Considerado um esporte de elite pela maioria das pessoas, tem sua origem bastante especulada. Sendo que a mais provável é a sua criação pelos escoceses, que já o praticavam por volta de 1400, durante os primeiros 200 anos em que o golfe era jogado, os jogadores usavam uma bola de madeira. Nos meados do século XVII, uma nova bola foi inventada, conhecida como o featuring, um miolo de penas de ganso cobertos com couro de vaca. Por cima do couro, aplicava-se uma camada de tinta. Em 1848, Dr. Robert Adams inventou o gutta-percha, uma bola conhecida como gutti. A bola de golfe feita de gutta-percha era muito mais aerodinâmica do que a factory e custou menos para fabricar. No século XX, a bola de camadas múltiplas entrou em ação. O núcleo líquido era coberto por fios elásticos que, por final, era coberto por uma fina camada de plástico. Muitos jogadores preferiram esta bola e, por isso, cresceu o seu uso. A bola de golfe que é usada hoje em dia tem um núcleo de composto titânico e uma camada exterior de composto diuretano. A sua forma é de uma esfera perfeita, mas não quer dizer que ela é lisa, não. Ela tem pequenas cavidades, entre 300 a 400, que ajudam a manter a bola no ar. A primeira partida de handball ocorreu em 1895. Atribui-se a invenção da modalidade ao professor Karch Lenz, da Escola Normal de Educação Física de Berlim. No início, o handball era praticado apenas por moças. Os campos tinham 40 por 20 metros e a partida era praticada ao ar livre. Pouco depois, em campos de dimensões maiores, o esporte passou a ser praticado por homens e logo se espalhou por toda a Europa. Existem três tamanhos de bola de handball. Cada uma possui um certo peso pré-determinado e representa uma categoria específica. São denominados por H3, H2 e H1. Elas têm que ser de couro e não escorregadias. Para uma melhor aderência e maior liberdade nas jogadas, no handball é permitido o uso de uma cola especial na ponta dos dedos. O hockey sobre o gelo surgiu no século XVIII, na Inglaterra, sendo também jogado nos países bálticos, Suécia e Rússia. O moderno hockey sobre o gelo surgiu no Canadá, entre 1853 e 1860. Aqui no Brasil, o hockey sobre patins começou a ser praticado em Sertãozinho, graças à insistência de Haroldo Pérsio Requena, um apaixonado por esta modalidade esportiva. Devido à grande difusão desta modalidade em Sertãozinho, a cidade ficou conhecida no mundo afora como a capital do hockey. No hockey, pode ser utilizado disco ou bola. O que define a utilização de um ou de outro é a quadra em questão. Sendo que em todas as quadras que têm as tabelas com menos de 100 cm de altura ou nenhuma tela para proteção dos espectadores, deve-se usar uma bola. Já os discos devem ser usados nas quadras com altura mínima de 100 cm ou mais e proteção adequada para os espectadores. Música Música Música